O Ministério da Defesa, Cris, pediu ontem o Código Fonte das Urnas para examinar o Código Fonte das Urnas. Pediu ao Tribunal Superior Eleitoral. Pediu de maneira urgentíssima. E eu achei surpreendente que o Fachin autorizou, né? Eu achei, foi assim, fiquei surpreendida positivamente que o Fachin autorizou, porque nós não precisamos de menos transparência. Estamos há 50 dias, como o Zaidan falou, há 50 dias das eleições, precisamos de mais transparência. Espero que os técnicos em ciberguerras, né? Que o Exército, o Ministério da Defesa tem aí uma equipe fantástica, engenheiros do ITA, que eles possam atestar a inviolabilidade das nossas urnas, que eles possam atestar a inviolabilidade da transmissão de dados, né? Para o TSE, quando eles transmitem o resultado. Tudo isso aconteceu, toda essa confusão de urnas aconteceu, pelo movimento dos ministros saírem do STF para irem, até o Congresso barrar uma comissão que estava discutindo ali o voto auditável. Tudo isso é muito estranho, causa surpresa e causa desconfiança na população, quando o pai das urnas, o pai das urnas, o idealizador das urnas, o engenheiro responsável pelas urnas, é retirado do TSE e vira assessor do ministro Barroso. Eu espero, de fato, que o Ministério da Defesa dê um carimbo de urna auditada para a gente não entrar na eleição com essa pulga atrás da orelha. Agora, Zaidan, tem um componente de trapalhada aí do Ministério da Defesa, porque as entidades que estão credenciadas à vistoria ao Código Fonte, elas estão credenciadas desde outubro do ano passado. E o Ministério da Defesa é uma dessas entidades. Então, fica meio estranho esse negócio de urgentíssimo, né, que o ministro general Paulo César colocou no ofício, né? Desde outubro está liberado? Ô Paulo, eu não entendo muito bem dessa tecnologia da informação, mas eu andei pesquisando um pouco, e você pode alterar um sistema? Em três, quatro meses, se altera um sistema completo, tá? O Ministério da Defesa, estrategicamente, deve ter deixado isso aí, para verificar isso, como eu falei aqui, há 50, 60 dias das eleições, para evitar futuras modificações, prováveis futuras modificações. O que eu acho estranho em tudo isso, Paulo, é como esses ministros do STF e do TSE, sabe, principalmente do TSE, tentam justificar a lisura. Se tem lisura, não vai justificar, fica quieto. Mas não, chama embaixadores, chama organização das nações do Cone Sul, chama ONG não sei de onde, chama... Cara, é tanta organização envolvida, e eles querem guardar isso em caixinha de segredo. Alguma coisa tem aí dentro, Paulo, porque eu nunca vi tanta garra para guardar isso, para evitar que seja fiscalizado, que seja verificado. E o Ministério da Defesa está bem preparado. Tem engenheiros com capacidades fantásticas, formado pelo ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, e pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, que o Tarsiso fez lá no Rio de Janeiro. Sabe, o IME é aqui em São José dos Campos, o ITA é aqui em São José dos Campos. Esse pessoal entende muito. Eu não sei porque essa garra de guardar... Olha, o Barroso foi no Congresso, olha, não pode ter voto impresso. Ele já mentiu, que não se queria voto impresso. Só a verificação impressa. O cara não ia lá votar numa cédula de papel. Iria votar na UNA, e a UNA imprimia e já deixava do lado. Não era aquela cédula que você escolhia ali, aquele monte que a gente fazia no seu tempo e no meu tempo, né, Paulo? Porque essas urnas têm desde 1996, uma coisa assim, 94, 96... 96. Alguma coisa tem. Eu acho que o Ministério da Defesa, estrategicamente, deixou para verificar de última hora. Para não ter tempo desses... Esse programa chama-se opinião, né? Então tem opiniões diferentes. Eu confio nas urnas eletrônicas. E eu tenho desconfiança do Ministério da Defesa, justamente porque é uma eleição em que tem um candidato à reeleição, né? E o Ministério da Defesa, ele faz parte de um governo em que o presidente tenta a reeleição. Então eu confio mais no TSE do que no Ministério da Defesa por esse motivo, entendeu, Zaidan? Eu discordo de você. O Ministério da Defesa não faz parte do candidato que é candidato à reeleição. O Ministério da Defesa é uma instituição constitucional. Ela faz parte de um poder. O poder do Ministério da Defesa é um poder constitucional. Ele não é um órgão de governo. Ele é um órgão constitucional. As Forças Armadas não é um órgão de governo. Eu... é lógico, eu não falei isso. Eu falei que o Ministério da Defesa faz parte de um governo... Quem nomeia o Ministro da Defesa é o presidente da República. E o presidente da República é candidato à reeleição. Então por isso eu confio mais no Tribunal Superior Eleitoral do que no Ministério da Defesa. Mas cada um tem a sua opinião, não é? A Polícia Federal vai auditar também. Deixaram assim para os últimos dias para auditar. O Ministério da Defesa é um órgão de Estado e não de governo. Mas muito pior do que o Ministério da Defesa está aí sendo elamiado pelas opiniões dos petistas por conta de estar pedindo essa auditoria, é o comportamento dos ministros. Ministros de cortes superiores, eles têm que se pronunciar nos altos. O comportamento desses ministros é completamente desavergonhado do ponto de vista da sua postura. O Barroso foi chamado de mentiroso lá no exterior, porque estava falando de voto impresso. Uma pessoa chegou lá que foi expulsa, mentiroso, como se estivesse numa beira, num barzinho discutindo. Então, o comportamento dessa corte é lamentável. Eu sei que eles, na sua maioria, ali são esquerdistas, foram indicados por Lula e Dilma, mas o cara está lá justamente sem poder mandar embora, com um cargo vitalício. O cara está lá, independente do presidente, não importa se é Bolsonaro, Lula, se é a Maria, se é o José, ele é uma instituição. Quando eles tomam esse comportamento, eles mancham a instituição. É lamentável, lamentável. É, a opinião da crise a gente respeita, do Zaidá, eu discordo também nisso. Eu entendo que os ataques do presidente... Não, eles estão... Os ataques do presidente Bolsonaro... Eles estão tomando um partido, Paulo. Eles, nitidamente, a população está percebendo isso, que o TSE e o STF, sete ministros dos onze, foram nomeados pelos governos petistas. Tudo bem que foram nomeados, era prerrogativa na época, dos governos, infelizmente foi o governo do PT, de nomear os ministros. Sete foram nomeados. E, nitidamente, eles estão tomando um partido. Tanto é que a avaliação deles, pelo Data Folha, que é um instituto esquerdista, socialista, avaliou que o STF, 71% da população, reprova o comportamento do STF. 71% da população, Paulo. O mesmo Data Folha mostra confiança de 79% da população nas urnas eletrônicas. Eu estou entre 79%. E entendo que o presidente Jair Bolsonaro errou ao atacar as urnas da maneira como ele atacou, porque ele ficou dois anos e meio dizendo que ia apresentar provas de fraudes. E, na hora de apresentar provas, não apresentou prova nenhuma. Então, mentiu. Ou quando disse que tinha prova, ou quando disse que não tinha, porque falou duas coisas opostas.